Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Bom, eu nem sei mais como gravar um vídeo, na verdade, já tô aqui. Eu nem sei quanto tempo eu parei, porque eu acho que já faz uns 8, 9 meses que eu não posto nada nesse canal. Eu não vejo, sinceramente, ou evito olhar qualquer coisa relacionada ao canal. Na verdade, isso sempre foi um problema que eu tive, talvez. Eu nunca olhei números do canal, nunca olhava like, nunca olhava view, nem nada do tipo. E depois que eu parei, continua assim. E hoje estamos aqui pra... não é um vídeo, inicialmente aqui não é um vídeo. E talvez alguns de vocês gostariam, né, de ver a volta definitiva do canal. Pra postar aí as gameplays e as lives que a gente fazia todos os dias. Porra... Eu começo a gravar aqui, antes eu começo sem gravar. Aí passo um carro, agora tocando... beleza, vendendo camarão. Bom, voltando aqui, esse não é um vídeo definitivo da volta do canal. Como alguns de vocês gostariam de voltar a gravar, de fazer as lives. Que... é... eu sei que tinha bastante gente que curtia. Já recebi várias mensagens da galera que... Pô, eu gostava muito do canal. Acompanhava quase todo dia ou... todos os dias ele tava acompanhando. Independente de não curtir muito o jogo ou de não curtir muito... Você tava jogando ali, né? Mas pela interação que você tinha com a galera. E eu gostava disso, cara. Sinceramente, eu não... eu ainda não... Tenho 100% de certeza que eu não vá realmente voltar com o canal da forma que a gente tinha. Mas eu acho que isso não é o momento ainda. Só acho que agora é o momento pra gente pensar o que fazer com esse canal aqui. Mas primeiramente eu queria pedir desculpas a todos vocês que eu deixei sem ler mensagem. Eu sinceramente não li nenhum comentário. Desde que eu parei, a não ser aquele dos posts, né? Aquele post que eu fiz, eu li todos os comentários. Vocês fizeram lá agora dos vídeos. Eu não lia porque eu me sentia mal. Eu sei, eu sou um egoísta de merda por isso, mas... Eu posso fazer o quê? Se eu for ler, eu vou ficar me sentindo... Pô, mano, deixei os caras na mão. Eu sei que eu deixei os caras na mão assim, mas eu não... Não fico me sentindo merda desse jeito, pelo menos, né, cara? Talvez um dia, talvez esteja mais perto do que nunca que a gente volte a fazer as livesinhas de noite aí com a rapaziada jogando. Mas, por enquanto, não é o momento. Mas eu decidi fazer uma coisa com esse canal. Porque o que eu tinha... Quando eu parei, eu tinha... Eu tinha ideias que, enfim... Não foi em Alcaso, eu não vi. Mas eu mudei de ideia, mudei de percepção, mudei... Enfim, decidi trocar o que eu queria fazer. E como vamos continuar aqui produzindo na internet, né? Como eu estou com os outros canais aí. E que eu estou postando gameplay sem comentário, por exemplo. Eu decidi que a gente podia fazer alguma coisa nesse canal. Porque, como eu falei, a minha ideia era deixar o canal do jeito que está. Porque se eu não voltasse, ele continuaria sendo só mais um canal no YouTube. Que teve seu início há bastante tempo atrás. Seu meio e seu fim. Nunca foi um canal de sucesso. Mas uma coisa que ninguém pode dizer é que eu desisti. Eu desisti ano passado, né? Depois de... Depois de lutar por 10 anos para conseguir alguma coisa com o canal. Quando eu consigo. Aí eu desisto. Vai saber. É o ser humano. Mas eu acho que eu devia um vídeo assim para vocês. Falando basicamente o que eu estou falando aqui hoje. Me desculpando e tudo mais. E falar também que nas próximas semanas. Eu vou estar postando gameplay sem comentário. Nesse canal aqui. Ah, vi. Nesse comentário é muito chato. Eu até concordo com você. Eu acho meio chato. Mas tem gente que gosta. E como eu estava postando no outro canal. E estou curtindo fazer. Mas ninguém vê, mano. Não é uma merda de conseguir algum avião em canal novo. Decide postar nesse aqui. Que já tem um público maior. Quem gosta, assiste. Quem não gosta, eu entendo completamente. Eu também não sou muito fã de gameplay sem comentário. Mas assim, pelo menos eu vou estar produzindo. Algum conteúdo vai estar sendo monetizado. Que é importante, né? Manojar um prazer de dinheiro. E até pode chamar um pouco de outros públicos para o canal também. Então vai ser basicamente um... O revivimento desse canal aqui. Mas não da forma definitiva ainda. Não da forma que muitos de vocês gostariam. Que era ver o canal voltando da forma que era. Mas sinceramente eu não sei se um dia vai voltar. Porque era complicado. Era difícil de produzir tudo. Era trabalhoso. Não difícil fisicamente, mas era muita gravação, edição. Problema com barulho de vizinho. E ver hora para isso. O tempo todo preocupando com isso e aquilo. Só quem trabalha com a internet vai saber. E eu fazia bastante conteúdo, né? Ninguém pode falar que eu não estava produzindo o suficiente ali. Porque eu estava. A questão é que o conteúdo que eu produzia. Não era um conteúdo muito chamativo. Para a grande maioria das pessoas. Então nos próximos dias. Talvez semanas. Talvez meses. Eu vou estar postando aí uma gameplay por dia. Pelo menos sem comentário. Para quem curte. Quem não curte. Não tem problema. Eu só não quero que... Sei lá. Eu não curto o vídeo. Mas está de boa. Faz aí o que você quer. Mas não precisa ficar puto. Porque a volta do canal vai ser dessa forma. Já que o canal podia nunca voltar, né? E também como eu falei. É possível que um dia ele volte. Não a ser o que ele era. Mas mais próximo do que ele era. Mas não é o momento ainda. Esse daqui é o primeiro vídeo que eu estou postando nesse ano nesse canal aqui. Muito provavelmente hoje sai mais algum vídeo de gameplay sem comentário já. Eu peço desculpas mais uma vez por ter sumido todo esse tempo. Aos membros. A quem acompanhava as lives. Eu realmente me sinto mal por ter abandonado entre aspas vocês. Mas do jeito que estava, se eu continuasse, não ia ter mais live definitivo, tá ligado? Não ia ter mais conteúdo definitivo. Eu nem estaria aqui fazendo esse vídeo de desculpas. Então eu tive que parar ali um momento para pensar bem. Então mais uma vez, quem curtir conteúdo sem comentário vai ser muito bem-vindo nos vídeos lá. Vou estar lendo os comentários. Respondendo nos comentários. Ou pelo menos eu acredito que eu vá, né? Eu devo tentar. Quem sabe até, como eu disse, buscar uns públicos diferentes, né? Público gringo com CPM e de sete vezes maior que o BR. Vai ser muito bem-vindo também. Esse foi o vídeo então, rapaziada. Muito obrigado a quem assistiu. Mil perdões a todo mundo que de alguma forma curtia ou contribuía com o canal. E nos vemos aí no campo dos comentários agora. Quem sabe um dia, novamente, do jeito que a gente fazia em lives. Trocando ideia diretamente. Valeu e até mais. Não vai ter o fui, mas não. Fui, cansei do fui.